Pegue, Kiki! Peguei! Ah não! Coitadinhos! Eles devem estar com frio! Vamos procurar suas luvas! É melhor nos apressarmos, porque a mamãe deles não vai ficar feliz em ver que perderam suas luvas! Três gatinhos perderam suas luvas e começaram a chorar! Mamãe querida, nós perdemos as nossas luvas! O que é? Perderam suas luvas, gatinhos sapecas não terão torta! Miau, 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 não teremos torta! Três gatinhos acharam suas luvas com a ajuda do Supremes! A Didi achou em uma árvore uma luva vermelha! Ótimo! Achamos uma luva pra você, gatinho! Já pode comer a torta! Miau, 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 miau! Vamos comer um pouco de torta! Dois gatinhos acharam suas luvas com a ajuda do Supremes! Doa e Pug moveram as pedras pra salvar a luva azul! Uau! Achamos uma luva pra você, gatinho! Já pode comer a torta! Miau, 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 miau! Vamos comer um pouco de torta! O último gatinho achou sua luva com a ajuda do Supremes! Nas patas de um esquilo, o Huck achou a última luva perdida! Legal! Achamos uma luva pra você, gatinho! Já pode comer a torta! Miau, 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 miau! Vamos comer um pouco de torta! Desse gatinhos acharam suas luvas! Peças são Supremes! Sua mãe querida, veja só! Encontramos nossas luvas! Acharam suas luvas! Gatinhos queridos podem comer a torta! Miau, 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 miau! Vamos comer um pouco de torta! Vamos comer um pouco de torta! Eu não quero limpar meu quarto Eu não quero acordar cedo Não quero escovar os dentes Nem tomar banho ou ir dormir Eu só quero ver TV E comer muito sorvete Quero jogar os meus videogames Esconde, esconde E o mestre mandou Eu não quero Eu não quero de jeito nenhum Eu não vou, não Eu não vou, não, não Hoje, não Ei De jeito nenhum Não quero arrumar meu lanche Não quero fazer minha tarefa Eu não quero ir pra escola Ou ir à aula Ou ler um livro Eu só quero sentar e sonhar De viajar pra Marte ou Vênus Eu só quero fazer de conta Que posso voar Como um passarinho Eu não quero Eu não quero de jeito nenhum Eu não vou, não Eu não vou, não, não Hoje, não O quê? Não quero dividir meus brinquedos Eu não quero uma babá Eu não quero levar meu rosto Ou comer vegetais Nem pentear meu cabelo Só quero mandar mensagens E ouvir minha música preferida Ou ir ao parque de diversões E ir até na montanha rosa Eu não quero Eu não quero de jeito nenhum Eu não vou, não Eu não vou, não, não Hoje, não Então, liberaram isso da vossa mente? Desculpa, mãe Desculpa, pai Vamos tentar fazer o que vocês nos pediu Venham aqui Vamos levar vocês pra cama Amanhã é dia de aula As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Sim! A buzina do ônibus faz pip 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 A buzina do ônibus faz pip 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 pela cidade Os limpadores de para-brisa fazem Suish, suish, suish Suish, suish, suish Suish, suish, suish Os limpadores de para-brisa fazem Suish, suish, suish Vela cidade Os bebês no ônibus fazem cu-cu-cu, cu-cu-cu, cu-cu-cu Os bebês no ônibus fazem cu-cu-cu pela cidade As crianças no ônibus estão soprando bolhas, soprando bolhas, soprando bolhas As crianças no ônibus estão soprando bolhas pela cidade Os bebês no ônibus vão pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo, os bebês no ônibus vão pra cima e pra baixo Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade Sim! Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão, lá do mar Bebê tubarão, bebê tubarão, venha a mim Bebê tubarão, bebê tubarão, a nada Bebê tubarão, bebê tubarão, sem parar Bebê tubarão, bebê tubarão, bidiu 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 Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Bebê tubarão, bebê tubarão, bidiu 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 Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão, tão bonitinha Mamãe tubarão, mamãe tubarão, venha a mim Mamãe tubarão, mamãe tubarão, azul tão azul Mamãe tubarão, mamãe tubarão, amamos você Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão, bilhu, bilhu, bilhu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Um, cuidado! Dois, se prepare! Três, ataque! Quatro, corre, corre, corre! Nade, nade, no oceano sem parar Pra baixo, pra cima, pra cima e pra baixo Nadando livre Afaste-se da escuridão Nadando ao redor da árvore genealógica Papai tubarão, papai tubarão, nadando depressa Papai tubarão, papai tubarão, não fique pra trás Papai tubarão, papai tubarão, nunca se cansa Papai tubarão, papai tubarão, você é o melhor Bebê tubarão, bebê tubarão, bilhu, bilhu, bilhu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Irmão tubarão, irmão tubarão, irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão, irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão, tão grande e forte Irmão tubarão, irmão tubarão, não tem medo, não Irmão tubarão, irmão tubarão, nade comigo Irmão tubarão, irmão tubarão, ele é meu amigo Bebe bear 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 E pra cima sim, o dia todo Podemos cantar, mesmo que a letra possamos errar Cantando juntos com Bebe Tubarão Vovô Tubarão Vovô Tubarão Vovô Tubarão Vovô Tubarão Vovô Tubarão, vovô Tubarão, velhinho e sábio Vovô Tubarão, vovô Tubarão, você é tão legal Vovô Tubarão, vovô Tubarão, nunca nos deixa sós Vovô Tubarão, vovô Tubarão, abençoe a nós Bebe Tubarão, bebe Tubarão, bilhu, bilhu, bilhu Bebe Tubarão, bebe Tubarão, amamos você Bebe Tubarão, bebe Tubarão, bilhu, bilhu, bilhu Bebe Tubarão, bebe Tubarão, amamos você Bebe Tubarão Cinco bebezinhos, cinco bebezinhos Cinco bebezinhos, indo ao zoológico Cinco bebezinhos indo ao zoo Para ver o poala e o canguru Um bebezinho tropeçou e caiu Quatro bebezinhos indo ao zoológico Quatro bebezinhos, quatro bebezinhos Quatro bebezinhos indo ao zoológico Quatro bebezinhos indo ao zoo Para ver os leões e elefantes também O mar se machucou e ela chorou Três bebezinhos indo ao zoológico Três bebezinhos, três bebezinhos Três bebezinhos indo ao zoológico Três bebezinhos indo ao zoo Para ver o gorila brincando de esconde-esconde Um pegou um resfriado e espirrou Dois bebezinhos indo ao zoológico Dois bebezinhos, dois bebezinhos Dois bebezinhos indo ao zoológico Dois bebezinhos indo ao zoo Para ver a girafa e a zebra também Um ficou pertinho do bambu Um bebezinhos indo ao zoológico Um bebezinho, um bebezinho Um bebezinho indo ao zoológico Um bebezinho indo ao zoo Nos braços da mamãe pra ter mais visão Mamãe adormeceu e o bebezinho também Tem um bebezinho indo ao zoológico Um bebezinho, dois bebezinhos Três bebezinhos adoram ir ao zoológico Quatro bebezinhos, cinco bebezinhos Um bebezinho, dois bebezinhos Amam ir ao zoológico Ei, Hug! Você já quis aprender a nadar? Sim! Vamos perguntar pra mamãe e papai! Vamos dar um mergulho na piscina Vocês vão nos ensinar a nadar Seria tão legal Primeiro vamos aprender a flutuar Deitado de costas E como um barco flutuamos Ótimo! Você tem talento! Nadando, nadando Aprenda a respiração Debaixo d'água Depois suba outra vez Olha! Eu faço só pra bolhas Eu tô bem! Isso é divertido! Chute, chute, chute as pernas Chutes pra cima e pra baixo Direite as pernas e aponte os dedos Bom trabalho! Você já sabe! Uau! Louva os bracinhos Pra frente e para o lado Bata seus pezinhos, crianças Agora vocês sabem nadar Natação, natação na piscina Parabéns agora Parabéns agora é só nadar com atenção Obrigada! Isso é muito divertido! Eu estou fazendo essa parte certa? Está sim! Vamos ver até onde nós conseguimos ir Natação, natação na piscina Parabéns agora é só nadar com atenção Eu estou muito feliz que aprendemos a nadar hoje Sim! Natação é incrível! Ei, Jen! Você viu as crianças? Não! Mas já é hora de ir ao médico e não consigo encontrá-las Noé, Gigi, Ugi, Buggy, hora de ir! Mãe, pai, podemos conversar com vocês? Estamos meio nervosos com isso É! O que o médico vai fazer? Deixe-me explicar Primeiro ela mede sua temperatura Verifica sua altura e peso Vai olhar sua garganta E mede sua pulsação Devo ir ao médico? Devo ir ao médico? Mesmo quando estou bem Devo ir ao médico? Devo ir ao médico? É hora da consulta Depois ela vai ouvir seu coração Checar seus olhos e ouvido Vai dar um tapinha no seu joelho Não precisa se assustar Devo ir ao médico? Devo ir ao médico? Devo ir ao médico? Mesmo quando estou bem Devo ir ao médico? Devo ir ao médico? É hora da consulta Porque ela vai bater no meu joelho Pra ver se você chuta a perna Porque eu vou chutar a minha perna Pra testar seus reflexos Se sua perna se mexer sozinha, seus nervos estão saudáveis Ah, entendi! Devo ir ao médico, devo ir ao médico Não temos medo, mas vamos em paz Devo ir ao médico, devo ir ao médico É hora da consulta Devo ir ao médico, devo ir ao médico É hora da consulta Ei pessoal, qual o problema? Vocês parecem um pouco tristes Você já pediu pra mamãe e pro papai algo que você realmente quer? Parece que tudo que eles dizem é não Acho que podemos ajudar Quando pedimos o que queremos Papai e mamãe dizem não Mas sabemos como chegar ao fim Basta isso fazer Como? Pense como seria Se você fosse ele Imagine o que eles pensam e sentem E o que eles querem pra você Depois de ter isso em mente Então faça seu pedido Peça uvas em verde bolo Aposto que eles responderão sim Mamãe posso comer cenoura Sim Papai posso comer queijo Sim Mamãe posso comer uma maçã Sim E me dê-lo por favor Sim 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 Faça sua lição de casa Limpe seu quarto Aposto que pode adivinhar Quando você pedir pra brincar É claro Dirão que sim Ah, entendi Imagine como seria Se você fosse eles Imagine o que eles pensam e sentem Eles só nos querem ver Exatamente Quero ver um filme no sábado chuvoso Faça suas tarefas Pergunte a papai O que será que ele dirá Sim Mamãe podemos ir aos semis Sim Papai você quer dançar Sim Mamãe posso andar de skate Sim Papai podemos ir pra brança O que? Brincadeirinha É assim que você ganha um sim Não é difícil, não Você descobriu o que os pais querem É só prestar atenção Obrigada, Xixi Obrigada, Noah Isso é incrível Não tem problema Dividam-se Torches ou Travessuras Entrem, por favor Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o zumbi e o zumbi disse Chega de monstros pulando na cama Quatro monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o vampiro e o vampiro disse Chega de monstros pulando na cama Três monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou a bruxa e a bruxa disse Chega de monstros pulando na cama Dois monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o esqueleto e o esqueleto disse Chega de monstros pulando na cama O monstros pulando na cama O monstros pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o fantasma e o fantasma disse Coloque todos os monstros de volta na cama Mamãe chamou o fantasma